O que é o Imperatriz Maranhão? E o telefone 991520454 Você pode entrar em contato também comigo através da minha esposa O telefone dela é aqui de Americana, São Paulo, DDD19 E o telefone 984482187 Também você pode entrar em contato conosco através do meu e-mail Que é Henrique Aí vem as iniciais do meu nome Aí embaixo do vídeo você tem como se inscrever Se inscreva em nosso canal Dê um like aí ou dislike Mas participe Divulgue nosso canal para outras pessoas Isso é muito importante Quanto mais você divulga um canal onde tem uma coisa que vai ajudar as pessoas Onde tem um ensino da palavra de Deus, uma pregação Alguma coisa que vai edificar alguém, que vai melhorar a vida de alguém, a vida espiritual Então é sempre bom você dar um like, é sempre bom você se inscrever Você estará ajudando a divulgar mais isso Então olha só Você assistindo Você pode também divulgar Ajudar a divulgar o que você está assistindo Então você Toda vez que assistir alguma coisa que seja boa, que seja edificante, que seja para melhorar a sua vida espiritual Então dê um like Se inscreva no canal Aí você estará ajudando muito Porque o Youtube aí vai divulgar esse vídeo Mas quanto mais gente assiste Mais ele divulga Então nós queremos chegar em pelo menos a 100 mil inscritos Agora que estamos com 20 e poucos mil inscritos só Muito pouco Então colabore Divulgue isso para alguém Ajude-nos a divulgar essa palavra Para que outros também sejam edificados Se você deseja nos ajudar Enviar alguma ajuda Então aí está A nossa conta Coloco sempre aí Conta Bradesco, Caixa Mato Brasil Mato Brasil é o nome da minha esposa Então você envia qualquer quantidade Não fique com vergonha Ah, não posso mandar 10 reais só Pode 10 reais Se muitos mandassem O problema é que quase ninguém manda Então envia alguma coisa Para nos ajudar Eu estou desempregado há mais de 4 anos Tenho a causa na justiça Nunca consegui resolver isso Já ganhei a causa Mas saí Vamos prorrogando, prorrogando, prorrogando Até hoje não consegui receber Então nos ajude Estamos precisando de sua ajuda As igrejas estão quase todas fechadas Não estamos fazendo palestras Pregando em lugar nenhum Nós temos Nós antes Estávamos sempre visitando alguma igreja Eu não colo Mas os irmãos ajudam E agora nem isso Então nos ajude E abençoe a obra de Deus Olha, neste trimestre A CPAD Ela lançou uma revista Que é uma revista de 1993 O comentarista era O pastor Eurico Bergstein E falava sobre, então, o avivamento Você veja aí A revista Capa Antiga Que era chamada Maturidade Cristã Jogos e Adultos Terceiro trimestre de 1993 O título era Avivamento Uma Necessidade dos Dias Atuais Agora Foi lançada, então, essa mesma revista Com a capa, agora Diferente Os muros, né Da cidade de Jerusalém E o título, agora Os princípios divinos em tempos de crise A reconstrução de Jerusalém E o avivamento espiritual Como exemplos Para os nossos dias Então, tem irmãos que estão estudando A revista do trimestre passado Algumas igrejas resolveram estudar A mesma revista do trimestre passado Então, para quem está estudando A revista do trimestre passado Nós temos aí Nós temos aí os estudos Temos os vídeos Temos os slides Tudo já Desde o trimestre passado Tudo pronto Aí, então, você Pode pegar os endereços Estou colocando aí Então, você entre lá E assista o vídeo Você pode pegar os slides Pode também Ler a revista Comentário Nós fazemos comentários extras Além dos comentários da revista A gente faz outros comentários Para ajudar mais ainda Coloca também Aí Partes de outros livros E faz tudo Para poder ajudar Às vezes Dá mais de 60 páginas De estudos Dentro dessa lição E ainda Coloca os links De outros Trimestres Outras lições Mas que podem ajudar mais Ainda você entender Bem a lição Então, aí Muita coisa Tem mapas Tem figuras Ilustrativas Tudo Então, dá para você Durante a semana Estudar muito bem A lição E entender muito bem Do assunto estudado Se na sua igreja Você está estudando Uma outra revista De outros trimestres Também Procure Lá nos nossos estudos Tem aí Na nossa página A página O senhor.org.br Que é a página Da igreja lá de Imperatriz Aí tem Barra, Prof. Henrique Aí tem Estudos Tem uma barrinha lá em cima Coloca Estudos Clica lá no Estudos E aí nós temos Mais de mil Estudos bíblicos Temos estudos bíblicos Das revistas Antigas Até hoje Então, você entre lá Tem vídeo E tem também Escrito Tem slide também Então, entre lá Nessa revista Que você está estudando Ou então Nós vamos estudar Nessa revista nova Laçada pela CPAD Que é de 1993 Estaremos estudando Hoje então A lição de número 9 Que tem como título Como vencer as oposições A obra de Deus E nós estudaremos Os seguintes tópicos E subtópicos No tópico 1 Qual a procedência Destes ataques Subtópico 1 A Bíblia revela A verdadeira força Por trás Destes ataques Subtópico 2 Qual a orientação Que a Bíblia dá Adiante desta luta Subtópico 3 Nesta luta Contra o mundo invisível A arma mais eficaz É a fé Subtópico 4 Nesta luta As armas Devem ser espirituais Como está em 2 Coríntios 10 4 Tópico 2 O inimigo procura Atingir a nossa fé Subtópico 1 O inimigo ataca Com a arma do desprezo Subtópico 2 O inimigo ataca Com a arma do escárnio Subtópico 3 O inimigo chama Nossa atenção Para a imensidade Da tarefa Subtópico 4 O inimigo usa Contra nós Os boatos E as mentiras Subtópico 5 O inimigo usa Como arma A astúcia Subtópico 6 O inimigo usa Como arma As ameaças Subtópico 3 Qual o segredo Da vitória De inimigas E dos judeus Subtópico 1 Os judeus venceram Porque tinham certeza De que estavam Na vontade de Deus Subtópico 2 Os judeus venceram Pela oração Subtópico 3 Devemos também Orar Primeira Terça-la Com licença 5 17 Então vemos aí Que as lições Deste trimestre São bem Grandes E temos que procurar Então resumir O máximo possível Dentro de cada Tópico De cada subtópico Vamos ao texto Que diz o seguinte Mas em todas Estas coisas Somos mais do que Encedores Por aquele Que nos amou Romanos 8 37 Então veja Que em todas Essas coisas Perseguição Difamação Tudo que o inimigo Faz para atrapalhar Nosso trabalho Para Deus Em todas Essas coisas Nós somos mais Do que vencedores Por quê? Porque nós estamos Em Cristo Jesus nunca Perdeu Batalha Ele é o grande Vencedor E se nós Estamos em Cristo Nós somos Mais do que Vencedores Porque Jesus É o vencedor Então nós Vencemos Praticamente Sem Lutarmos A maioria Das nossas Vitórias São alcançadas Sem praticamente Nós Nem lutarmos Deus É que luta Por nós Nós vemos aí Quantos exemplos Na Bíblia Não é? Deus parando Sol Todo Sistema solar Por causa De Josué O Deus Ouviu a voz De um homem Imagina Vamos ver aí Elias Três anos e meio Sem chover E Tiago Diz que Elias Era homem Sujeito Às mesmas Paixões Que nós Vamos ver aí Um anjo Matando 185 mil Pessoas Um anjo Só Imagina E nós Temos aí Os anjos Trabalhando A nosso favor Imagina Quanta coisa Maravilhosa Que Deus Faz E Nós ficamos Apenas Admirados Glorificando E exaltando O nome de Deus Porque os inimigos Sempre Vão Surgir Desde que Você esteja Fazendo a obra De Deus E Jesus Diz Se fizeram Isso comigo Imagina Com vocês O apóstolo Paulo Sofreu Todo tipo De perseguição Todo tipo De oposição Também Além de Jesus Foi o exemplo O grande exemplo Foi perseguido De todas as maneiras Paulo também Foi perseguido Assim Ele diz Olha Se alguém Quer servir A Deus Piamente Santamente De maneira Correta Se quer mesmo Ser seguidor De Jesus Vai passar Por grandes Tribulações Na vida Grandes Perseguições Por coisas Tremendas E ele Dá uma lista De que Ele passou Aí Perigo De tudo Conto Esse tipo Perseguição De todo tipo Então Essa é a vida De quem quer Realmente Fazer a obra De Deus Com sinceridade Vivendo Em santificação Vivendo Em oração Em jejum Estudo Da Bíblia Estão vivendo De acordo Com o que A Bíblia Ensina Para nós Nós temos Um falso Ensino Calvinista Dizendo Não Você não precisa Fazer nada Não Você já foi salvo Antes da fundação Do mundo Você não precisa Se preocupar Com a santificação Você não vai perder A salvação Por nada Não Você pode viver De qualquer maneira Não tem problema Não Você não perde A salvação Por nada Aproveite a vida Viva Tranquilo Isto é um ensino Diabólico Contrário A Bíblia A Bíblia diz Que você tem sim Que está sempre orando Jejuando Estudando A palavra de Deus Vivendo de maneira Santa Irrepreensível Então esse ensino Diabólico Está sendo ensinado Por aí Mas não caia Nessa não Não caia Nessa armadilha Nessa mais uma Armadilha de Satanás Que é o engano Vamos ver A verdade prática Que diz Quando depositamos Nossa confiança Em Deus Descobrimos Que Ele é muito maior Do que todos os obstáculos Que encontramos Então devemos Depositar Colocar Em Deus Toda a nossa Confiança Porque Ele luta As nossas lutas Nós devemos Entregar a Ele Até mesmo A nossa ira Devemos Entregar a Ele Deixar Que Ele resolva Deixar Que todos Os nossos Inimigos Sejam Combatidos Por Deus Nós não temos Que lutar Contra Carne e sangue Não é com as pessoas Nós vamos Sempre Ter inimigos Tanto fora Da igreja Quanto dentro Da igreja Desde que nós Coloquemos No nosso coração Fazermos A obra De Deus Ser dos santos Nos dedicados Realmente a Deus Sempre nós vamos Ter então Vários inimigos Tanto fora Quanto dentro Da igreja Jesus disse Que os nossos Maiores inimigos Estariam dentro Da nossa casa Imagina Então a oposição Ela vem De Satanás E acha lugar No coração Daquelas pessoas Que são invejosas Daquelas pessoas Que querem O nosso lugar Que querem Muitas vezes A nossa posição Que querem Muitas vezes Tomar De nós Aquilo que Deus Nos deu Então Eles Desejam De toda maneira Fazer alguma coisa Para impedir O que nós Estamos fazendo Se nós Estamos fazendo Alguma coisa De sucesso Para Deus Estamos produzindo O reino de Deus Então Inimigos Sempre vão ter O coração Fechado De pessoas Vamos sempre ter Satanás Faz o que? Ele aproveita Essas pessoas E envia Então demônios Para instigar Essas pessoas A nos fazer mal A falar mal De nós Para inventar Coisas A nosso respeito É assim É uma perseguição É uma oposição É tudo Feito para impedir Que a obra de Deus Cresça Que a obra de Deus Faça com que Várias pessoas Sejam salvas Sejam libertas Sejam batizadas Nas águas Batizadas No Espírito Santo Recebam dons Então ele vai fazer De tudo Para atrapalhar Ele não quer Que almas Sejam salvas Ele não quer Que pessoas Sejam amigas De Deus Íntimas De Deus Então a nossa luta É contra Satanás E seus demônios Todos organizados Nós sabemos Que é um exército Organizado Vamos a leitura Amílica em classe Que está aí Neemias 4 De 8 a 20 E 1ª de João 4, 4 5, 5 Neemias 4 E ligaram-se Entre si Todos Para virem Atacar Jerusalém E para os Desviarem Do seu intento Porém Nós oramos Ao nosso Deus E pusemos Uma guarda Contra eles De dia E de noite Por causa deles Então Disse Judá Já desfaleceram As fontes Dos acarretadores E o pó É muito E nós Não poderemos Edificar o muro Disseram Porém Para os nossos Inimigos Nada saberão Disso Nem verão Até que Entremos No meio deles E os matemos Assim faremos Cessar a obra E sucedeu Que Vindo os Judeus Que habitavam Entre eles Dez Vezes Nos disseram Que De todos os Lugares Tornaram A nós Pelo que Pus guardas Nos lugares Baixos Por detrás Do muro E nos Altos E pus O povo Pelas Suas Famílias Com as Suas Espadas Com as Suas Lanças E com Seus Arcos E olhei E levantei E disse Aos nobres E aos magistrados E ao resto Do povo Não Não Nos Temais Lembrai Do Senhor Grande E Terrível E Pelejai Pelos Vossos Irmãos Vossos Filhos Vossas Mulheres E Vossas Casas E Sucedeu O que Ouvindo Os Nossos Inimigos Que Já O Sabíamos E Que Deus Tinha Dissipado O Conselho De Todos Voltando Ao Muro Cada Uma Sua Obra E Sucedeu Que Desde Aquele Dia Metade Dos Meus Moços Trabalhava Na Obra E A Outra Metade Deles Tinha As Danças Os Escutos Os Arcos E As Coraças E Os Chefes Estavam Por Detrás De Toda Casa De Judá Os Que Edificavam Muro E Os Que Traziam As Cargas E Os Que Carregavam Cada Um Uma Mão Fazia Obra E Na Outra Tinha As Armas E Os Edificadores Cada Um Trazia Sua Espada Singida Aos Ombros E Edificavam E O Que Tocava Trombeta Estava Junto Comigo E Disse Eu Aos Nobres E Aos Magistrados E Ao Resto Do Povo Grande E Existência Alba E Nós Estamos Apartados Do Muro Longe Uns Dos Outros No Lugar Onde Ouvirdes O Som Da Bozina Ali Os Ajuntareis Conosco E Nosso Deus Pelejará Por Nós Filhinhos Sois De Deus E Já Os Tens Vencido Porque Maior É O Que Está Em Vós Do Que O Está No Mundo Quem É Que Vence O Mundo Senão Aquele Que Crê Que Jesus É O Filho De Deus Então Vimos Aí Quantas Oposições Os Judeus Na Mesmo Tendo Tendo Trabalhado Assim Não Usaram O Povo Todo Porque Tinha Que Ter Alguém Armado Vigiando E Mesmo Assim Construíram Os Muros Em 52 Dias Apenas Imagina Se Não Tivesse Oposição Nenhuma Eles Tinham Terminado Um Mês Só Imagina Então Trabalharam Muito E Se Esforçaram Realmente Trabalharam Sobre Uma Pressão Terrível A Oposição Era Grande Satanás Fez De Tudo Para Atrapalhar Mas Eles Conseguiram Vencer Porque Seu líder Era um Homem De Oração Era um Homem Consagrado A Deus Era um Homem De Fé Olha Não Há Como Vencer Se Não Houver Fé Essa É a Vitória Que Vence O Mundo A Nossa Fé E a Fé Ela Cresce Sempre Com O que? Ouvindo A palavra De Deus E Orando É isso Que Faz Com Que a Fé Aumente Seja Uma Fé Legítima Seja Uma Fé Que Realmente Produz Do Reino Espiritual Então Lendo Lendo A Bíblia A Fé Vem Ouvir Ouvir Pela Palavra De Deus E A Oração Já Indica Que a Pessoa Tem Fé Ninguém Ora Se não Tiver Fé Então Você Ora Sabendo Olha Você Está Crendo Que Deus Existe Que Deus Está Ouvindo E Está Crendo Que Deus Vai Responder Favor A Sua oração Então Precisa De Fé Orar Exige Fé Vamos ver a introdução da lição Isso Na lição 7 Então Observamos como a confusão dos ruros em Jerusalém Provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos Nesta lição Iremos observar mais detalhadamente As diferentes formas dos seus ataques E o modo como os judeus conseguiram vencê-los E concluir a obra Então Na lição 7 Nós falamos assim Por alto Apenas um resumo De que Eles construíram o burro E Houve oposição ali dos samaritanos Junto com outros povos que moravam na região Agora Nós vamos ver mais detalhes Como foi essa oposição E como é que os judeus conseguiram vencer esta oposição Vamos iniciar então Tópico 1 Qual a procedência destes ataques Subtópico 1 A Bíblia revela a verdadeira força Por trás destes ataques Ela diz Não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra os protestados Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Efésios 6,12 Portanto Nossa luta é antes de tudo espiritual Os inimigos visíveis São meramente instrumentos dos demônios Os quais nos atacam Desde que Lúcifer Caiu em pecado no céu E foi expulso de lá Ele tem sido o adversário de Deus E de sua obra Como está em 1 Pedro 5,8 Então veja bem que Pedro fala sobre isso Ele diz que nosso adversário anda bramando Como o leão A nossa volta Bramando quer dizer o que? Imitando Ele anda Queremos assustar-nos Queremos mostrar que ele é alguma coisa Que ele é poderoso como Deus Então ele vem tentando nos assustar Provocar aí medo Porque a pessoa com medo Fica frágil Pode ver que durante essa pandemia Muita gente adoeceu Só porque estava com muito medo Ficaram apavorados Vira aí uma rede de televisão famosa Apavorar as pessoas Amedrontar as pessoas E esse medo Fez com que muita gente Adoecesse Alguns adoeceram da doença realmente Mas muita gente Adoeceu por causa do medo Mido mesmo Então o medo terrível de pegar a doença Acabou fazendo com que a pessoa adquirisse outra doença E aí nós temos visto Quanta gente aí com ansiedade Com depressão Muita gente Na igreja Principalmente nós podemos notar isso Muita gente com depressão Ansiedade E outras doenças Que surgiram Devido a esse medo terrível De pegar um vírus E morrer Então o medo é uma das armas Que Satanás usa Como tática de guerra Para vencer O povo de Deus E atrapalhar A obra de Deus Ser feita Mas nós devemos Sempre perceber Esta luta Perceber Esse ataque Temos que ter o discernimento espiritual Para entendermos Que nós lutamos contra as pessoas Nós lutamos contra Satanás E os demônios Que usam essas pessoas Porque encontram no coração dessas pessoas Um desejo De atrapalhar A obra de Deus Encontram Em inveja Encontram Todo tipo de sentimento Ruim Então Eles aproveitam E entram E eles fazem o que? Eles Aumentam Esse grau De envolvimento Dessa pessoa Com o pecado Então não quer dizer Que a pessoa também Não seja culpada Mas nós não podemos Lutar contra as pessoas O problema é Que a pessoa Dá lugar ao diabo Quando a pessoa Dá lugar ao diabo Então Ele vem E aproveita E ele então Maximiza Ele aumenta O grau Vamos ver aí De ódio da pessoa De inveja da pessoa Porque ele achou o lugar Então ele faz o que? É aumentar Então ele usa a pessoa Ele vai tornando Agora essa pessoa Porque ele achou o lugar Então nós temos que entender isso Nós temos que lutar Contra Satanás Todas as suas hostes Todos os seus demônios Todo o seu exército Para que esta pessoa Seja liberta E ela possa ser restaurada E ela possa encontrar-se Com Deus E ainda ser salva Por pior que seja a pessoa Então devemos sempre saber Que Satanás É o adversário É o inimigo Junto com seus companheiros Ele foi expulso Do céu E trouxe a terça parte Dos anjos com ele Então são esses Os demônios Que acompanham Satanás No topo 2 Qual a orientação Que a Bíblia dá Diante desta luta? Ela diz Portanto tomai toda a armadura De Deus Para que possais Primeiro Resistir o dia mau Segundo Tendo feito tudo Terceiro Ficar firmes Efésios 6.13 Vemos assim Que a Bíblia Não aconselha Fugir da luta Mas sim ficar firmes Resistir E vencer Como está em Tiago 4.7 Então Tiago nos ensina Uma coisa muito importante Olha só Nós temos que nos submeter A Deus Primeira coisa Mais importante Submetermos a Deus Temos comunhão Com Deus E quando nós fazemos isso Aí nós podemos Resistir o Diabo E quando nós resistimos Ele foge de nós Por quê? Nós estamos Cheios de Deus Cheios do Espírito Santo Então nós temos Que tomar a armadura De Deus Como está Em Efésios Capítulo 6 Aquela armadura De Deus Aquelas armas Poderosas E além Daquelas armas Que estão ali Na armadura Nós temos Que saber Que nós temos Armas poderosíssimas Para combater Satanás E todos Seus demônios Todo o seu exército Que são o quê? Nome de Jesus Olha Esta é uma arma Poderosíssima Pode ver Que Jesus disse Vocês não pediram nada Em meu nome Esse é meu nome Pai Não é nada Olha lá Em nome de Jesus Nós expulsamos Dos demônios Em nome de Jesus Nós oramos As pessoas São curadas Veja bem Satanás Vai fazendo E nós vamos Desfazendo Para isto O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras Do diabo Ele coloca lá Um casal Para separar Se nós vamos lá Reatamos Este casal Ele coloca A doença Nós vamos lá Oramos Jesus cura Ele se aposta Numa pessoa Com demônios Nós vamos lá Expulsamos O demônio Veja bem Isso que nós fazemos Nós desfazemos As obras do diabo Ele escraviza As pessoas Coloca as pessoas Na idolatria Na feitiçaria Nós vamos lá Libertamos as pessoas Pregando o evangelho Elas se convertem Então E tudo em nome De Jesus Nome poderoso De Jesus Os demônios Têm de medo De esse nome Temos como arma Também o que? O sangue De Jesus Olha lá Em Apocalipse Eles o venceram Pelo sangue Do Cordeiro O sangue De Jesus Então Sempre lembrarmos Que o sangue De Jesus Nos comprou Nos purificou Olha aí Duas funções Importantíssimas Do sangue De Jesus Nos comprou Então nós Pertencemos A Deus E nos purificou Então Nós estamos Salvos Estamos Perdoados Estamos Limpos Porque o sangue De Jesus Nos purificou Então Temos que nos lembrar Sempre disso E isso vai fazer Uma diferença Muito grande Nessa luta Contra Satanás E seus demônios E quando você Ler sobre A armadura De Deus Ali Capacete Da salvação Vamos ver Cinto da verdade Calçar os pés Na preparação Do evangelho Sandalias ali Você vê O escudo da fé Capacete da salvação Tudo Você estudando Aquela armadura Você vai ver No final O segredo Para que você Tenha A armadura O segredo Para que você Mantenha A armadura E o segredo É Oração O segredo É esse Então a arma Poderosíssima É a oração E Paulo E Paulo ensinou Para nós Uma oração Que nos fortalece Mais ainda Que nos torna Muito mais fortes E capazes De vencer Mais lutas Ainda no reino Espiritual Que é a oração Em línguas Paulo diz Quem ora em línguas Olha Edifica-se A si mesmo Quer dizer Se fortalece Olha Quem fala em línguas Edifica-se A si mesmo Quem ora em línguas Está falando Diretamente Com Deus Ninguém entende Nem Satanás Nem seus demônios Você Quando está falando Em línguas Só Deus Entende Está escrito aí 1 Coríntios 14 Sobre a edificação Tanto fala Em 1 Coríntios 14 Como fala Em Judas Versículo 20 Edificando-nos Na vossa Santíssima fé E orando No Espírito Santo Orar no Espírito Santo Não é orar Em pensamento não Cuidado com esses Falsos ensinos Orar no Espírito Santo É orar Em línguas Como está em Romanos Oito Indicando para nós Que quando você Ora em línguas Você está permitindo Que o Espírito Santo Fale perfeitamente Com Deus O que é preciso Que você ore Que você peça a Deus Então ele intercede Por nós Ele leva a oração Perfeita Até Deus Então Ore mais em línguas Quanto mais você Ora em línguas Mais Você estará Fortalecido Edificado Mais forte Para vencer As lutas espirituais Paulo diz Quem ora em línguas Ora bem Então faça isso Ore mais em línguas Sobre a armadura de Deus Em Efésios Capítulo 6 Porque não temos que lutar Contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as protestadas Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra os ossos espirituais Da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir No dia mau E havendo feito tudo Ficar firmes Estai pois firmes Tendo fingido Os vossos lombos Com a verdade E vestido a coraça da justiça Calçados os pés Na preparação Do evangelho Da paz Tomando sobretudo O escudo da fé Com o qual podereis Apagar todos os dados Enframados do marinho Tomai também O capacete da salvação E espalho do Espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda oração E súplica no Espírito E vigiando nisso Com toda perseverança E súplica Por todos os santos Preciso falar sobre A oração É importantíssimo Falar sobre a oração Então não Fujamos da luta Nós temos que enfrentar Confiando sempre Em Deus Sempre em nome De Jesus Sempre em comunhão Com o Espírito Santo Então somos mais Do que vencedores Assim No topo 3 Nós temos Nesta luta Contra o mundo invisível A arma mais eficaz É a fé A Bíblia diz Quem é que vence o mundo Se não aquele que crê Que Jesus é o Filho de Deus 1 João 5 5 Por isso a Bíblia Conselha Milita a boa Minícia da fé Toma posse Da vida eterna 1 Timóteo 6 12 Pela fé Experimentamos A operação Do Espírito Santo Em nossa vida Como está em Gálatas 3 2 e 5 Jamais devemos Permitir Que alguma coisa Venha Amalar a nossa fé Porque sem fé É impossível agradável Em Hebreus 11 6 Devemos Não temer Mas crer somente Marcos 5 38 Não desde Lugar ao diabo Efésios 4 2 Então veja que A fé Acreditar Realmente Em Deus Confiar Realmente Em Deus Vai fazer Com que nós Tenhamos Sempre Sucesso Em todas As lutas Nós venceremos Qualquer Oposição Se nós Tivermos Fé Em Deus Em toda A Bíblia Nós vamos ver Exemplos De quem Teve Fé Em Deus E Teve Poderosas Vitórias Então sempre Há fé Quem é que Vence o mundo Aquele que tem Fé Veja bem Que a fé É acreditar Sem ver Acreditar Antes Olha bem Quando nós Oramos Nós estamos Exercendo A fé Nós estamos Construindo No reino espiritual Aquilo que nós Queremos No reino Material Então nós Vamos orar Com fé Nós vamos Falar Com Deus E aí Vai ser Construído Lá A nossa Vitória É assim Que acontece Então no reino espiritual O que acontece Primeiro Depois é que aparece Aqui embaixo Então temos que Orar 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 E orar Orar sempre É o que a Bíblia ensina Para nós Todo o tempo que tiver Oremos Pense bem Às vezes você Sempre dizia Não tenho tempo Para orar Teve uma pandemia Quanto tempo você ficou Dentro de casa Aproveitou Para orar Você aproveitou O tempo Que tinha Para orar Então Não vá dizer Ah não Eu não oro Porque não tenho tempo Não Você não ora Porque não quer orar Porque não tem fé Porque não acredita Que orando Vai conseguir Ter alguma coisa Então o problema Está sendo este Não é o tempo O tempo você teve Mas não aproveitou Então veja bem Comece a partir de agora A dedicar-se mais A oração Olha É inacreditável Até Mas é verdade Que a maioria dos crentes Talvez 90% Dos crentes Não ora Nem uma hora Por dia É impressionante É muito triste isso É muito vergonhoso isso Mas é a verdade Uma hora Uma hora Por dia Jesus chamou Seus discípulos Mas nem uma hora Pudesse ver lá comigo Nem uma hora Um dia tem 24 horas Não pode dedicar Uma hora Para Deus Para estar em comunhão Com Deus Falando com Deus Escutando Deus Uma hora Vamos mudar isso Vamos mudar isso Nossa vida será Abençoada Nossa família Será abençoada Nossos problemas Serão solucionados Nosso país Melhorará Tudo vai melhorar Se nós passarmos Todos Orarmos Pelo menos Uma hora por dia Faça isso Então a fé Você acredita Naquilo que você Não está vendo Você já tem certeza Que vai acontecer Antes de acontecer Olha bem Quem acredita Naquilo que não vê O que acontece? Jesus diz o que? Se creres Verás A glória de Deus Então primeiro Você acredita Depois você vê Então temos que acreditar Temos que ter fé E tudo vai Ser consolidado A nossa vitória Vai acontecer Sobre o tópico 4 Nesta luta As armas devem ser espirituais 2 Coríntios 10,4 Só as armas espirituais Atingem E alcançam Os reais inimigos Os demônios As armas carnais Só os prejudicam Pois muitas vezes Levam-nos A dar lugar Ao inimigo Então veja Se a nossa luta É espiritual Nossas armas Também Tem que ser espirituais Se nós não lutamos Contra a carne e sangue Lutar contra a carne e sangue O que? São pessoas Se você Vai lutar contra a pessoa Humana Aí Arma Humana Mas a nossa luta Não é contra a pessoa Mas contra Satanás Os seus demônios Que estimulam Que estimulam Essa pessoa A dar lugar Aquilo de ruim Que ele tem no coração Então nós vamos lutar Contra A causa principal A causa principal Contra os inimigos Vai desejar de Deus Nós vamos pregar o evangelho E ela vai se converter Então é assim que deve funcionar Temos que derrubar Então é o inimigo É o espiritual Então a nossa guerra principal Importante é essa Reino espiritual Então nós temos que usar armas E espirituais Então aí entra Essa armadura de Deus Entra a oração Sangue de Jesus Nome de Jesus Principalmente essas armas Que nós vamos usar Então nós vamos vencer Por quê? Nós somos mais do que vencedores Por quê? Porque estamos em Cristo Lembre-se Todo o poder Que nós precisamos Para vencer Todas as lutas Já está Dentro de nós Porque o poder que é preciso Vem do Espírito Santo E ele mora Dentro de nós Não existe maior poder Do que isto Vamos agora Ao tópico 2 Que diz assim O inimigo procura Atingir a nossa fé Subtópico 1 O inimigo Ataque com a arma Do desprezo Diziam O que faz Esses fracos Judeus? Em Mias 4, 2 De fato Em nós mesmos Somos fracos Paulo disse Quando eu estou fraco Então sou forte 2 Coríntios 12, 9 e 10 Quando o crente é tentado A se comparar Com o inimigo Está em perigo Foi esta tentação Que derrubou Israel Quando os 10 espias Disseram Não poderemos subir Contra aquele povo Porque é mais forte Do que nós Números 13, 31 Os israelitas Recusaram-se A subir Recusaram-se A dar ouvidos A mensagem de fé Transmitida por Caleb Que dizia Certamente Prevaleceremos Contra ela Números 13, 30 O Senhor é conosco Não os tem mais Números 14, 9 Então olha a parte Que é ele Satanás Fracos Judeus Então o diabo Vem com Aí o desprezo Vocês são fracos Você é muito fraco Como é que você Vai conseguir vencer Como é que você Vai conseguir fazer isso Então vem com a ideia De fraqueza Com desprezo Mas veja bem O que é que a Bíblia Enceja para nós Quando nós somos fracos Então nós confiamos em quem? Em Deus Que é forte Veja só Quando nós fazemos isso Nós nos tornamos Fortes Porque estamos em Deus Então nós vamos confiar Naquele que pode tudo Naquele que vence Todas as batalhas Então se nós Acreditarmos em Satanás E seus demônios A gente vai ficar pensando Que ele é tão poderoso Quanto Deus Olha aí Lá na China Não tem Yang Yang Aquele sinal do círculo Com dois Pedaços ali dentro Iguais Tem um lado negro E um lado branco Então eles acreditam Que tanto Satanás Tem poder Quanto Deus tem poder E o poder dos dois São iguais Olha só Não existe o início Mas isso não existe na Bíblia Nós podemos ver o final da Bíblia E sabemos quem é o vencedor Sabemos aí Satanás Amarrado mil anos Depois lançado No lago de fogo E enxofre Sabemos Que Deus é quem controla tudo Satanás vai até onde Deus permite Então olha só Lembre-se disso Nosso inimigo Já é o inimigo Vencido Não tem jeito Não tem jeito Não vai ser salvo nunca Ele não vai ser Deus nunca Então o inimigo já Vencido Então nós não podemos Nos comparar Com as pessoas Cada um É cada um Individualmente Nós temos que ver Nossa fé Isso é que vai vencer Nós temos fé em Deus É nossa intimidade com Deus E cada um tem um grau De intimidade com Deus Cada um tem um grau De conhecimento De Deus Então nós temos que Ter essa intimidade Essa amizade Que é construída através de que? Leitura bíblica Estudo da Bíblia Oração Jejum Prática na obra de Deus Santificação Então nossa vida Vida cristã Então nesta vida Nós vamos conquistando Intimidade com Deus Vamos aprendendo A conversar com Deus O que agrada a Deus O que desagrada a Deus Quando eu faço isso Quando eu acredito Realmente acontece Então Você vai Com essa vivência Essa convivência Essa amizade íntima Com Jesus Aí nós vamos crescendo Cada dia mais E vamos vencendo As lutas Então como exemplo Nós temos os espias Doze espias Um de cada trigo Foram espiar a terra Para poder Tomarem a terra O que aconteceu? Quando voltaram Foi perguntado O relatório Então dez espias Olharam para o inimigo Tamanho Gigantes Carro de ferro Que eles são poderosíssimos Que vão vencer Que vão matar Mas tudinho Olha só A visão deles o que? A visão que Satanás Deu para eles Então eles enxergaram O inimigo O tamanho O poder As armas Já dois Josué e Calé Enxergaram o que? O que Deus Deu para eles O que Deus Mostrou para eles Que seria Fácil Conquistar a terra Porque Deus O servilaria Deus estaria na frente Então dois Tinham fé Em Deus E dez Tinham fé Em Satanás Olha só Então dez Derrotados Dois Vitoriosos Esses dois Entraram na terra Os outros dez Não entraram Na terra Então Deus Então Deus Preservou Josué E Calé E eles Continuaram a caminhada Quarenta anos E entraram Tomaram posse Da herança Que Deus havia Prometido para eles Aqueles dez Não entraram Então essa é a diferença É a fé Em Deus Isso é que vence Todas as batalhas Fé Em Deus Olha a visão Que Satanás Deu para aqueles Nós somos Nós somos como Gafanhotos Somos pequenininhos Na frente deles São gigantes Tem carro de ferro Mas são poderosos Mas são bem pequenininhos Faquinhos Mas não conseguimos Fazer nada Essa é a visão Da derrota Então nós temos Que enxergar Que nós estamos Em Cristo Que nós temos O Espírito Santo Dentro de nós Todo poder Para fazer qualquer coisa Conquistar qualquer coisa Está já dentro de nós Está do Espírito Santo Sul top 2 O inimigo ataca Com a arma do escárnio Neemias 4, 3, 4 Jeremias 27 Salmos 79, 4 Trata-se de uma arma Que os inimigos Da obra de Deus Têm usado Em todos os tempos Quando os servos de Deus Sofrem escárnio São tentados A ficarem desanimados Todavia Devemos lembrar De que isso É o que os fiéis Sempre tiveram Que suportar Hebreus 11, 36 Salmos 35, 15, 16 44, 13, 14 Nem mesmo Jesus Escapou dos carnes Mateus 20, 19 27, 29 39 Ele diz Se chamá-lo Deus errou Ao pai da família Quanto mais Aos seus domésticos Mateus 10, 25 Isso faz parte da cruz Que devemos aceitar Quando seguimos a Jesus Os que são carnais Procuram escapar O escândalo da cruz Galatas 5, 11 Então os inimigos Disseram Estão construindo Um muro Uma raposinha Que vem aí Bateu o pezinho E as patinhas E vai derrubar Esse muro Olha só Dizem Essa obra que estão fazendo Isso aí É fácil Cai Já já Cai tudo pro chão Não presta não Vocês estão fazendo A toa Então olha só Escapou Você está fazendo A obra de Deus Isso aí Não vai pra frente não Não é Você vai ganhar Uma anima não Essa igreja Não vai crescer nunca não É assim Os inimigos Usados por Satanás Vem Escarnecendo Você Não sabe nada não Vai ser assim Então eles vão Diminuir Tentando diminuir As pessoas Que servem a Deus Humilhar as pessoas Escarnecendo Vamos aí Abusando mesmo Fazendo chacota Piada Rindo Então nós não podemos Acreditar nisso Nem Nos submetermos A isso Deixem Falar o que quiserem Deixem Brincarem Sorrirem Abusarem E nós Vamos continuar Porque nós temos Um Deus Todo poderoso Nós sabemos Que no final Nós seremos Mais do que vencedores E nós vamos ter Feito aí Uma grande obra Para Deus Olha aí Hebreus fala Que os servos de Deus Sofreram todo tipo de escárnio Salmos 35 fala Dos inimigos Rangirem os seus dentes Contra mim Salmos 44 Fala da zumbaria Do escárnio Fala que as pessoas Colocam os outros Até como Provérbio Como símbolo De derrota Inventam apelidos Fala de tudo E Jesus E Jesus disse Chamaram A mim De Beuzebú Olha só De Satanás De demônio Imagine Vocês Vamos chamar vocês De qualquer coisa Vou inventar Tanta coisa A respeito de vocês Então não ligue Não desanime Continue Porque se o inimigo Está lutando Contra nós É porque Ele está vendo Que o resultado Vai ser muito bom Para a obra de Deus Sabe Que nós estamos Dentro da vontade de Deus Ele não vai ficar lutando Contra quem Está só Dormindo Fazendo nada Não age Não produz nada No reino de Deus Esse aí já está morto Não precisa nem se preocupar Então quem é espiritual Está sempre lutando Sempre desejando Ganhar almas Produzir o reino de Deus Já aquilo que é carnal Nunca está ocupado Porque está preocupado Em fazer alguma coisa No reino de Deus Para produzir alguma coisa No reino de Deus E esses carnais Geralmente são usados Por demônios Para atrapalhar A obra de Deus Atrapalhar aqueles Que estão fazendo A obra de Deus Subtopo 3 O inimigo chama A nossa atenção Para a imensidade Da tarefa Vive ficarão Dos montões de pó As pedras Que foram queimadas Em Mias 4.2 Moisés Ao olhar para a dimensão Da tarefa Para a qual Deus O chamava Recusou-se a ele Quando porém Moisés Meditou na palavra De Deus Que Deus iria com ele Êxodo 3.12 E que Deus Seria com a sua boca Êxodo 4.12 Moisés se animou E viu as montanhas Tornando-se em Campinas Zacarias 4.7 Quem faz a obra É Deus Isaías 26.12 Mas ele usa instrumentos Ainda que estes Sejam pequenos E a tarefa Seja grande Então veja O inimigo chama atenção Para a imensidão Da obra Essa obra é grande demais Vocês não vão dar conta De fazer isso É muita coisa É muito serviço É muita dificuldade Veja bem Sempre quando você Vai fazer a obra de Deus Você vai botar um monte de dificuldades Vai vir O que você vai enfrentar A dificuldade é muito grande Eita Você não vai dar conta De jeito nenhum É muita coisa Para a pessoa só fazer Então Aí vem até Os seus amigos Os seus familiares Aí vem tudo para dizer Não É muita coisa Esquece Deixa isso para lá Não vai dar certo Não Faça não Sempre para achar gente Para atrapalhar Para desestimular Então veja Quando Deus chama Moisés A primeira reação de Moisés É Não sei falar Não posso Não dou conta Sempre desculpas Pode olhar os servos de Deus Sempre quando Deus chamava alguém Ele dizia logo Eu não posso Eu não sei Não tenho capacidade Não sei o que Eu estou da família Muito pobre Muito pequeno Sempre assim Estes foram os grandes servos de Deus Fizeram grande obra para Deus São exatamente estes que disseram Não sei Não posso Não consigo Não tenho capacidade E vai ficar assim Esses que dizem Ah eu sou tal Ou eu tenho tantos cursos E tantos diplomas Que eu sou italiana Sobre Esses são os piores Sobreiros que existem Esses são os que confiam Entendimento próprio São os intelectuais São aqueles que confiam em si próprios Sua própria sabedoria Sua própria intelectualidade Não sabem Que o que importa mesmo para fazer a obra de Deus É a capacidade espiritual O que importa é a intimidade com Deus É o poder do Espírito Santo Quem vai ensinar Quem vai dizer como fazer Quem vai dar o poder para fazer É Deus A capacitação vem de Deus Tome cuidado com isso Não confie em si mesmo Confie em Deus Subtório 4 agora O inimigo usa contra nós Os boatos e as mentiras Os samaritanos espalhavam calúnias Contra Neemias Dizendo que ele planejava Constituir-se rei Neemias 2, 19, 6, 5, 6 Tudo isto para amedrontar os judeus E assim atingir-os em sua fé em Deus Neemias respondeu De tudo o que dizes Coisa nenhuma sucedeu Mas tu do teu coração o inventas Neemias 6, 8 Paulo escreveu Tornando-nos recomendados em tudo Por honra Por desonro Por infâmia E por boa fama 2 Coríntios 4, 4 a 8 Jesus aconselhou Aqueles que sofreram Acusações mentirosas Alegrarem-se A exultarem E a não atentarem Para o que se fala deles Mateus 5, 11, 12 Então diziam Ah, os Neemias aí Querem ser rei Querem governar Sobretudo Querem ser grande Olha só E Neemias disse para eles Isso é mentira Vocês estão inventando isso Então veja só Ele não deu espaço Para eles Não deu papo Para eles Não ficou calado Deixando eles falar Ele respondeu a verdade E confiou Que Deus Tomaria providência Orando Sempre você vai ver Neemias orando Os inimigos Viam qualquer coisa Que eles vinha Neemias orava E falava com Deus Olha Senhor O que está acontecendo Estão fazendo assim Estão falando isso Sempre entregaram a Deus Para que Deus Desse a solução E continuou ocupado Fazendo a obra de Deus Então aí são os boatos As mentiras As calúnias Olha aí Quando crucificaram Jesus Fizeram o que? Arranjaram Uma mentira Paulo Mentira Sempre assim Perseguição Vem através Dessas mentiras Boatos Calúnias E todo servo de Deus Todo servo de Deus Passa por isso Se você quer fazer A obra de Deus Se você quer ser Homem de Deus Mulher de Deus Quer fazer uma grande Obra para Deus Tenha certeza Absoluta Vão falar Mal de você Quem? Os que estão De fora da igreja E os que estão Dentro da igreja Tenha certeza disso Mas certeza Absoluta Tem gente Fica preocupada Que estão falando Mal de mim Que falaram isso Não sei o que Para com isso Não liga para isso Não É assim mesmo Então tem aí Os invejosos Tem as pessoas Que querem seu lugar Tem as pessoas Que querem o seu dom É assim Tem pessoa Que quer diminuir Você para ver Se ele fica Do mesmo tamanho Já que ele não produz Já que ele não tem Comunhão com Deus Aí diminui você De todo jeito Ele quer diminuir Ele quer falar mal Ele quer fazer Qualquer calúnia Para que você diminua Fique menor do que ele Ou pelo mesmo O tamanho dele Então Isso que eles fazem Isso é normal Tenha certeza Isso é normal Vai acontecer Sempre Quem quer realmente Fazer a obra de Deus Vai ser perseguido Caluniado Pode ter certeza disso Então Paulo diz Olha Nós temos que nos tornar Recomendáveis em tudo Enquanto como Fomos aí Difamados Caluniados Tudo Honra Hora Desenvolve Boa fama Calúnia Tudo Nós somos recomendáveis Deixa as pessoas Falar Deixa as pessoas Vão inventar coisas Vão caluniar Vão difamar Deixa eu falar Deixa eu falar Vamos fazer a obra de Deus Vamos estar ocupados Fica perdendo tempo Dizendo Coitadinho Olha o que eu fiz Olha o que me falavam isso Olha o que me perseguiram Olha o que me perseguiram Deixa isso para lá Tem pessoa que pega o microfone Na igreja Para ficar se chorando Lamentando Que alguém está perseguindo Ele está falando mal Para com isso Deixa eu falar Faça a obra de Deus Jesus diz bem claro Que vão perseguir E que nós devemos Resultar Ficar alegres Com isso Quando nos perseguirem Quando falarem Todo mal contra nós Mentindo Não pode falar a verdade Que nós Fazemos alguma coisa errada Então se nós vivemos Certo Então se nós vivemos De maneira correta Deixa inventar O que quiser Lá no céu O importante é Como nós somos conhecidos No céu Lá ele sabe a verdade Então o que importa É lá Aqui Pouco importa Deixa falar Deixa inventar coisa Subtópico 5 O inimigo usa como arma A astúcia Os samaritanos convidaram Os judeus Para juntos se congregarem Nas aldeias Porém tentavam fazer mal A Neemias Insistiram na proposta Mas o convite Foi repetidamente Recusado por Neemias Estou fazendo uma grande obra Não poderei descer Neemias 6.3 Então agora a astúcia Não Vem morar aqui com a gente Aqui tem lugar Para vocês ficarem Tem comida Tem tudo Não Não caia nessa Muito cuidado Com as amizades Muito cuidado Com esse negócio De passeios De fazerem coisas juntos Aí Quanto prejuízo A igreja teve Com esse negócio Marcha para Jesus Essa mistura De gente Quanto prejuízo A igreja teve Com esse negócio De fazer aí Coisa junto Com outras denominações Que não tem As mesmas Doutrinas Não acreditam Na Bíblia Como nós acreditamos Não tem a mesma Fé nossa Não tem batido No Espírito Santo Não tem os dons Do Espírito Santo Quanto prejuízo A igreja sofreu Com esse negócio Não irmão Nós temos o mesmo corpo Nós somos irmãos Quanto prejuízo Teve Pense bem Cuidado com o inimigo Cuidado com o Satanás Cuidado com esse negócio Vem 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 para cá Nós somos irmãos Então vamos fazer junto aqui Vem lá aqui com a gente Não sei o que Cuidado irmão Cuidado Cuidado Com a astúcia do inimigo Com essa falsa amizade Com esse falso amor Estão querendo É tirar as pessoas da igreja Então Neemias respondeu para eles Olha eu estou fazendo Uma grande obra Estou ocupado Perturba não Deixa nada aqui Estamos fazendo a obra de Deus Vamos cuidar da vida de vocês Deixa que nós estamos ocupados Então ocupe-se na obra de Deus E não se comprometa com o inimigo Não participe das mesmas coisas Que eles fazem Subtópico 6 O inimigo usa como arma As ameaças Os inimigos dos judeus Ameaçaram guerrear contra eles Afim de espalhar medo e pânico Entre o povo de Deus Porém diz Neemias Oramos ao nosso Deus E pusemos guarda contra eles Neemias 4, 9 Os judeus não atacaram os samaritanos Mas defenderam a sua área de trabalho Neemias 4, 13 e 20 Então agora vamos com ameaças Olha Estão armados Vem de um lado e do outro Por frente e por trás De um lado e do outro Os inimigos já estão chegando por aí Estão tudo armado São perigosos Vão matar vocês Para fazer medo E Neemias fez o que? Orou o Senhor Confiou em Deus Mostrou que Todos estavam guardados E protegidos por Deus Que aquela obra era de Deus E para que o inimigo Não se sentisse assim Muito à vontade Colocou guarda para todo lado Armado E aí Os inimigos olhavam e falavam É Não tem jeito de pegar De surpresa Não tem jeito de fazer mais medo A eles Porque se nós formos atacar Eles se defenderão Então Eles não atacaram os inimigos Não foram lá atacar os inimigos Continuavam fazendo a obra de Deus E ao mesmo tempo Prontos para a guerra Então é assim que nós fazemos Nós não vamos atacar as pessoas Mas nós estamos ocupados Fazendo a obra de Deus Vamos continuar fazendo a obra de Deus E Sempre mostrando o inimigo Nós temos armas poderosas E armas espirituais Lembrando sempre isso As armas são espirituais Então Nome de Jesus Sangue de Jesus Aí capacete da falação Cinto da verdade Coraça da justiça Espada do Espírito Então Olha Oração Principalmente oração em línguas Então são armas Que nós temos E elas são poderosas em Deus E vencem Qualquer tipo de exército Que Satanás levantava Vamos agora Ao tópico 3 Que diz Qual o segredo da vitória De Neemias e dos judeus? Sob o tal como então Os judeus venceram Porque tinham certeza De que estavam na vontade de Deus Neemias disse aos seus inimigos O Deus dos céus É o que nos fará prosperar Neemias 2.20 Neemias sabia Que o Senhor O havia enviado para Jerusalém Que elejava por eles Esta certeza nos guarda De precipitações Provérbios 10.9 e 20 E de falar De palavras impensadas Salmos 10.6 e 33 Eclesiastos 7.9 Provérbios 10.5 e 11 Podemos assim governar O nosso espírito Provérbios 10.6 e 32 Então vejam Os judeus venceram Porque eles tinham certeza De que eles estavam fazendo a obra De Deus Para Deus Periados Por Deus Gente, não tem coisa mais interessante Que isso Importante que isso Quando você for fazer alguma coisa Então primeiro Faça um teste com Deus Tenha certeza Olha, eu vou fazer Porque Deus mantou Deus orientou Deus disse que estaria comigo Então você vai fazer Tranquilo Você vai fazer mesmo Acreditando Vai dar certo Vai produzir É a obra É de Deus Deus está comigo Vai paz Tranquilo Olha Quando eu fui para o campo missionário Aí eu disse para Deus Olha Vou fazer aqui Três testes Do jeito que Gideão Enferrar Vou fazer treino Então um dia Eu fui pregar E disse Olha Se o senhor salvar Curar Batizar No Espírito Santo Eu vou E Jesus salvou Curou Batizou No Espírito Santo Depois de novo Fiz o teste De novo Se o senhor salvar Curar Batizar Eu vou Fiz outro teste Olha Se o senhor mandar alguém Comprar a minha casa Com os móveis Tudo que tem lá dentro Aí eu vou E Deus mandou A pessoa comprou Minha casa Com os móveis Todos que estavam lá dentro Veja só Isto é Você ir Dentro da vontade de Deus Aí o sucesso É garantido Eu estive No campo missionário Durante dois anos e meio Abrimos Oito congregações Oito Hoje estão todas construídas E cheias de gente Tem congregação Que já virou O campo Missionário Já cresceu Tem outras congregações Dessas oito congregações Já tem mais de vinte Congregações Hoje Então veja só Você vai Tranquilo Sabendo que está fazendo A obra de Deus Você fez o teste Deus mandou Deus comprovou Pronto Vá Faça a obra Tranquilo Não liga para inimigo Não Mas foi muita perseguição Difamação Inventado Tanta coisa A meu respeito Me perseguiu De tudo Com o terreno Que se retenda a igreja Irmãos Falsos Irmãos Mas Deus fez A grande obra Vamos querer Fazer a obra de Deus Vai ter gente Contra Vai ter fofoca Vai ter difamação Carúnia Tudo vai acontecer Mas nós estamos Fazendo a obra de Deus Não importa O que eles vão falar O que vão fazer Nós somos Mais do que vencedores Porque estamos Em Cristo Então Neemias Diz o que? Nós estamos Fazendo a obra De Deus O Deus do céu Que nos fará Prosperar Ele que faz isso Então Vamos fazer Na obra de Deus Neemias sabia Que quem Enviou ele Para Jerusalém Para construção Ali Foi Deus Então ele foi mesmo Confiante Que Deus Faria tudo Que fosse necessário Para que a obra Fosse feita Subtópico 2 Os judeus Venceram pela oração Neemias Era homem De oração Com frequência Lê-se sobre Como Neemias Orava Ouve ao nosso Deus Lembra-te de mim Para o bem Lembra-te Meu Deus De Tobias E Sambalate Neemias 4 4 6 14 13 29 Aquele que ora Coloca sua dificuldade Diante do Senhor Que quer E pode resolvê-la Mesmo Deus Que nos exortou A orar Também prometeu Nos responder As orações Jóvis 2 27 Salmo 50 15 46 1 Mateus 7 7 8 11 Então vemos aí Que Neemias Era homem De oração Todo tempo Tudo o que acontecia Neemias se punha a orar Falar com Deus A confiar em Deus Ele falava com Deus Intimamente Contava tudo o que acontecia Olha aí Fulano 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 Olha aí Disse isso Disse isso Fizeram isso Sempre Apresentava a Deus O que estava acontecendo E pedia solução Para Deus Pedia que Deus Entrasse com providência E ele confiava Que Deus ia fazer E continuava Fazer na obra de Deus Ele não parava Nem desistia E falava Ah não Vou esperar Deus fazer Não Ele continuava Fazer na obra de Deus Subtopo 3 Devemos também orar Primeiro Trasfone 5 17 Orar sem cessar Jesus deixou Nos mesmo ensino Falou-nos da necessidade De perseverarmos na oração Usando para isso Uma parábola Lucas 18 1 Paulo Autou os Efésios A perseverar em oração E súbita no Espírito Efésios 6 18 E aos Colossenses Ele escreveu Perseverar em oração Colossenses 4 2 O que é então Perseverança em oração? Então olha só Orar sem cessar Quer dizer Todo momento Todo tempo Em tudo que você passar Durante o dia No seu trabalho No seu colégio Em qualquer lugar Olhe Fale com Deus Vai lá Dá uma correntinha lá no banheiro Conversa com Deus Está lá no trabalho Está no colégio Fale com Deus Pode falar bem baixinho Fale com Deus Apresente a Deus Qualquer coisa que acontecer Fale com Deus Todo o tempo Fale com Deus Peça que Deus Entre com providência Que Deus resolva Jesus falou sobre o juízo inico Olha lá A mulher Todo dia pedia para julgar a causa Ele um dia disse Eu vou julgar a causa dessa mulher Para ficar livre dessa mulher Não é possível Todo dia Todo dia E Jesus disse Se esse juízo inico Resolver o problema da mulher Que insistiu Imagine Deus Está todo o tempo Querendo nos ajudar Está todo o tempo Querem fazer o bem Os planos de Deus Para nós Sempre são planos De coisa boa Sempre Visando nos ajudar Nos abençoar Fazer uma grande obra Através de nós Pense nisso Deus atende a nossa oração Ele ouve E atende Então nós temos que Perseverar na oração Não pare não Não desista não Não deixe de acreditar não Deus está ouvindo Deus vai responder Deus vai mostrar O seu plano Ele vai usar você Tenha certeza disso Tenha certeza E continue Se esforce Por fazer a obra de Deus E Deus vai estar com você Ajudando a missão Então essa perseverança Na oração O que é? Vamos dizer aí Letra A Impedir que alguma coisa Nos estolve a orar Encontrando-nos apenas Na oração Precisamos de uma espécie De autodisciplina Ou de controle Sobre nós próprios Marta não expunha tempo Para ficar aos pés de Jesus Porque estava ocupada Lucas 10, 38 a 42 Quando começamos a orar Aparecem muitos obstáculos Mas devemos ser vitoriosos Temos que ter vitória também Em nossos pensamentos Porque o inimigo Quer nos impedir de orar Fazendo-nos pensar Em outras coisas Então a oração Precisa de compromisso Você precisa ter um compromisso Com Deus Ter horário de oração Estou ocupado na oração Então você vai ter que marcar isso Um encontro ali Você e Deus Ter um momento de oração Você tem que ser disciplinado Nisso aí Veja bem Eu tenho essa disciplina de oração Eu levanto de madrugada Todo dia Desde que eu aceitei Jesus Todo dia de madrugada Eu levanto para orar Então sempre estamos ocupados Fazendo a obra de Deus Mas todo o tempo Estamos orando Tem um tempinho ali Oramos Então oração É importantíssimo Tenha sempre Momentos de oração Horário de oração Disciplina da oração Além é claro De ter o seu horário De leitura bíblica Todo dia No mínimo Leia o capítulo da Bíblia Todo dia No mínimo Então se esforce E arrume o tempo Seu certinho Para ter tempo Para Deus A letra B É persistir em orar Ainda que o diário Procure tornar Pesada e difícil a oração Daniel orou 21 dias E veio a resposta E então ele sou Que a resposta demorava Porque os espíritos malignos Tinham impedido a resposta Daniel 10, 11 e 14 Jesus mostrou a mesma verdade Na parábola sobre a viúva Lucas 18 De 1 a 6 Então veja bem Persistir na oração Nunca desistir Nunca parar Você tem aquele horário Fixo Senhor de oração Faça essa oração E creia Deus está ouvindo E ele vai responder Sempre Responder De maneira que Abençoe a sua vida Tenha certeza Persista Não pare não De jeito nenhum Não desista O diabo vai fazer De tudo para atrapalhar Mas você não vai aceitar Você tem o seu horário De oração E vai continuar A sua oração Leia-se a ser E orar Até que venha a resposta Devemos orar Até que Isaías 62, 8 Lucas 24, 49 Jesus orou Três vezes Mesma coisa Mateus 26, 44 E Paulo também Orou três vezes Até que Deus lhe respondeu 2 Coríntios 12, 89 E Elias orou Sete vezes Para que chovesse E choveu 1 de reis 18, 43 e 45 E os discípulos Perseveraram Em oração Até que o fogo caiu Matos 1, 14 2, 1 a 4 Então você não desista Você precisa de resposta Da oração Deus está ouvindo E Deus vai responder Então vai orando Até que a resposta venha Não desista Depois você vai orar Outra coisa Mas busque sempre Você tem uma resposta A buscar Você tem uma coisa Que precisa Que se realizava Então nunca pare de orar Nunca desista Deus está ouvindo E no momento certo Na hora certa Ele vai responder Nós vemos o exemplo De Jesus Jesus orava sempre Vamos ver Paulo orava sempre Vamos ver aí Daniel orava Três vezes ao dia Um homem de oração Um homem muito usado Por Deus Vamos ver aí Davi Um homem de oração Três vezes ao dia também Então nós vamos ver Exemplos na Bíblia De homens Servos de Deus Que sempre oraram Sempre buscaram em Deus A solução Sempre confiaram em Deus A solução Dos seus problemas Vamos ver aí Exemplos dos apóstolos Perseveravam em oração Estavam sempre unidos Em oração Os profetas Foram homens de oração Os patriarcas Foram homens de oração Letra D É uma prova Que o espírito De oração Opera em nós Zacarias 12 e 10 Romanos 8 e 26 Efésios 6 e 18 Judas 20 O espírito santo Ora em nós Enquanto trabalhamos Enquanto nos ocupamos De nossas tarefas diárias O espírito santo Nos preocupa Cerca de posição De nosso corpo Isto é Se estamos Se estamos Estarmos orando E dando lugar Ao espírito santo Para orar por nós Porque ele ora Perfeitamente Então é oração em línguas Então nós oramos Em português Na nossa língua E oramos em línguas Também Deixando que o espírito santo Leve a oração Perfeita ao pai Veja bem Orar em todo o tempo Em todo o lugar Em toda oportunidade Vamos sempre Orar Orar é Falar com Deus Então seja Íntimo de Deus E apresente a Deus Tudo que você precisa Que necessita E ele vai estar ouvindo E vai atender Então a oração É importantíssima A oração É a conversa íntima Com Deus A oração É um diálogo Com Deus Você fala Você ouve Veja bem A oração É importantíssima E deve-se A vida do crente Como algo De suma importância Assim como a leitura bíblica A oração Tem aí a importância Mas é muita importância mesmo Vamos orar agora Se você deseja entregar sua vida Para Deus Acreditando agora Que Jesus Cristo morreu na cruz Levando os nossos pecados Doença, infernidade Maldição E ele ressuscitou Então você será salvo agora Seu nome será escrito O livro da vida Creia nisso Lá em Efésios Capítulo 1 Lá dizem Quem estamos Ou seja Em Cristo Depois que ouvimos A palavra da verdade O evangelho De nossa salvação Tendo crido Desse evangelho Aí recebemos O Espírito Santo Aí recebemos A salvação Nos tornamos Filhos de Deus Então é preciso Você ouvir A palavra de Deus Crer nessa palavra E você é salvo Vamos orar agora Receba a salvação agora Se você está doente Está enfermo Vamos orar agora E você recebe A cura Em nome de Jesus Vamos lá Pai querido Em nome de Jesus Recebe por filhos Esses que se chegam a ti Agora Dá-se-lhe a salvação Dá-se-lhe o Espírito Santo Oh, remerás Dar a força Forças Ajuda-os Oh, Senhor Toma agora Tuas mãos Essas vidas Em nome de Jesus Aqueles que estão doentes E enfermos Ministro agora A cura Solta essas vidas Toda doença Toda enfermidade Todo mal Em nome de Jesus Virosa Solta essas vidas Toca-se-lhe a Deus agora Toca-se-lhe em nome de Jesus Retira Retira Toda doença Toda enfermidade Receba em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia